E aí galerinha do YouTube, eu sou o Eder, mais conhecido como Edergras E sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Demorou? Moleque doido, é o seguinte Olha que da hora essa motinha, mano Acho que eu vou comprar uma pra mim dessa daqui, ó Chega a 110, será? Será que chega a 110? Acho que não, hein? De dois ainda Mas, mano, é da hora Tem outra motinha aqui Eu tenho uma Twister Mas ela gasta muito Tô querendo pegar uma motinha mais Econômica, tá ligado? Mas o mentirinha falou Mentira, quem não sabe é o meu cabeleireiro Ele falou que essa motinha aqui de dois Chega a 85 km por hora Olha quem tá brincando na motinha aí, ó Essa é aquela LED, né? É, ó Da Honda Então eu tô aqui no mentirinha que eu vou cortar meu cabelo Mostrar pra vocês Vou fazer o cortezinho aqui E fazer dois cortezinhos aqui embaixo E se você tem alguma dúvida Nos vídeos que eu postei sobre alisamento Sobre corte, sobre penteado, qualquer coisa do tipo Põe aqui embaixo nos comentários Que eu vou responder a todos vocês, tá bom? Tô atrás daquela pomada que deixa o cabelo Tipo, grisalho, tá ligado? Só que eu, mano, não tô achando Falei aqui com os meninos aqui também do salão Pra ver se ele achava alguém aí que vendesse essa pomada Mas tá difícil, moleque Então eu vou cortar o cabelo aqui Vou mostrar pra vocês O antes aqui, ó Olha aí como que tá Certo? Eu passei o alisante hoje, mano Obrigado? Eu alisei Então eu aliso o cabelo sim, tá bom? Pra quem não sabe Vai aparecer um cardzinho aqui Eu alisando o meu cabelo Você também pode alisar Pode deixar o seu cabelo mais da hora Mais bonito A mulherada gosta de homem com o cabelo legal Demorou? Então eu vou lá cortar o cabelo E já venho com vocês O que é isso? De que? De laranja Eu não vou gostar não Tem que apertar Uma mentirinha É o que? Marginho Quanto que é? Já faz o merchan 40 reais na pena Ô louco, mano É esse que tá aqui? É É esse aqui? É É 40 reais mesmo? É É o que isso aqui, ó É a essência É esse que o boco aqui se carrega? Carrega no computador? No USB, qualquer USB Ah, isso aqui é a essência que tem? Tem, tem várias Isso aí é só um Abicinto Melancia Isso aqui é o que? Isqueiro? Isqueirão 25 É 25 ou é 15? 25 O que é isso aqui? Isso aí é meu nome É o que isso aqui mesmo? Você falou? Seda Seda É pra fumar tabaco Tabaco verde Tabaco preto Maconha Tudo, né? O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Então galerinha Já voltei Já tô aqui em casa Desculpa do vento Aí tá muito vento Vocês podem ver pela Toalha aqui da minha filhota E aí? O que vocês acharam? Fiz esse risquinho aqui do lado Aqui, ó Que vai até lá atrás O cortinho de sempre, né? O corte de sempre Mas que muitas pessoas Perguntam pra mim Qual que é o nome Mas não tem nome Sai lá do Sai lá do mentirinha Lá do cabeleireiro Ele passou um gelzinho aqui Pra ficar Pumps Pra ficar mais da horinha Né? Não, moleque? E é isso O vídeo vai ficando por aqui Um beijo no coração De todos vocês Muito obrigado Você que chegou até aqui Até o próximo vídeo E falam Música Música